Essa é uma das aulas, para mim, mais importantes da escola. Esse entendimento do Espírito de Jezabel. Vocês vão entender, ao longo da nossa conversa, a importância disso, de nós entendermos, identificarmos isso, não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nós ministramos e cuidamos. Eu gostaria de ler o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 19. 18 ao 20, desculpe. Olha que interessante que a Palavra de Deus fala. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze e polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas, as coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Essa cidade, queridos, essa igreja que tinha lá em Tiatira, Tiatira era um importante centro comercial da Ásia Menor. Segundo atos dos apóstolos, uma das comerciantes de roupa da cidade era uma mulher chamada Lídia. Você lê o relato em Atos 16, capítulo 14, que conduzia negócios em lugares distantes como Filipe, Filipeus ali, né? Então era um centro comercial da Ásia Menor e estava ali que estava localizada essa cidade. E quem era Jezabel, queridos? Jezabel, no Antigo Testamento, ela era filha do rei Etibaal, tendo o seu casamento com Acabe, sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Finície. Ok? A sua história é conhecida através do primeiro livro de reis do Antigo Testamento. Quando Apocalipse faz menção de Jezabel no Novo Testamento, queridos, nós temos que entender que ela estava falando de uma influência no meio daquela igreja e que faz menção ao Antigo Testamento. É pouco provável que Jezabel seja uma mulher mesmo daquela igreja. Uma mulher. O entendimento é que talvez seja uma influência daquele espírito na igreja de Tiatira. Amém? Só para a gente entender. Daí a gente pode fazer menção com essa história que nós encontramos no primeiro livro de reis do Antigo Testamento. É interessante que depois a gente leia em casa. Sua vida é mostrada no livro de reis como esposa de um rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela sua mulher, a filha de um rei finício, de forte personalidade. Esse espírito de Jezabel, queridos, ele se move e acaba não só se movendo em homens como em mulheres, mas quando ele se move através das mulheres, ela vai fazer o que? Ela vai dominar sobre o seu marido. Só existe Jezabel se houver omissão de um Acabe, queridos. Amém? Só vai existir essa mulher dominante, essa mulher que manda, essa mulher que determina as coisas que é para acontecer na vida do casal se houver omissão de um homem fraco, como Acabe. Se você for ver na história de reis, quem era para governar, quem era o rei sobre Israel era Acabe, mas quem governava era Jezabel. Jezabel. Jezabel era sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa e se denominava porta-voz de Deus. Isso a categorizava como profetisa. Como profetisa. Ao contrair matrimônio com o rei de Israel, ela passou a ditar as ordens de acordo com o que ela acreditava ser verdade. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e educadora. Em nenhum momento se sabe sobre sua conduta como uma prostituta. Isso porque a sua imagem mística impedir. Ok? Como rainha, ela tinha uma imagem mística que acabava protegendo ela e não dava para saber se ela era mesmo uma prostituta a Jezabel do Antigo Testamento. Teve com o rei Acabe três filhos. Portou-se como uma verdadeira mãe e dona de casa. Ok? Essa é a Jezabel do Antigo Testamento. Qual é o principal objetivo desse Espírito de Jezabel? Silenciar a voz profética é o principal alvo de Jezabel. Apocalipse 19, 10, a palavra de Deus fala assim. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem testemunha de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito da profecia no meio da igreja é o testemunho de Jesus. E quando nós entendemos isso, queridos, nós entendemos que a igreja é uma igreja profética. Amém? Nossa igreja é uma igreja profética, queridos. O testemunho de Jesus gira esse mover profético na igreja. O nome do pai de Jezabel era Et Baal, ou homem de Baal, sacerdote de Astarote. Imagine, queridos, agora, o rei de Israel casa com uma mulher que se chama Jezabel, que o nome do pai, o sogro do rei de Israel, o seu nome era homem de Baal, sacerdote de Astarote. Imagine a misturança que foi. Daí, quando nós vamos estudar a religião de Jezabel, nós vamos voltar lá na origem do paganismo. A origem do paganismo, queridos, se inicia com Nimrod. Nimrod, queridos, é a quarta geração depois do dilúvio. Nimrod era filho de Cux, que era filho de Canaã, que foi amaldiçoado por seu pai, Cão, ter visto a nudez de Noé. Lembra lá que Cão veio a nudez de Noé, e daí Noé amaldiçoa o seu filho, Canaã, e de Canaã é gerado Cux, que é gerado Nimrod. Ok? A quarta geração depois do dilúvio. Vem de um legado de maldição de Noé. O nome significa rebelou. Se rebelou. O nome de Nimrod é se rebelou. Tem um texto em Gênesis, capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus fala assim. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod se tornou um poderoso caçador, um protetor de cidades. O nome original da palavra diante da face do Senhor é melhor traduzido como contra a face do Senhor. Não é diante como se ele tivesse comunhão com Deus. Nimrod se levantava contra a face do Senhor. Ele era contra o Deus Altíssimo. Ok? Esse homem talvez foi responsável pela terceira queda da raça humana ao construir Babel. Lembra da torre de Babel? Da ideia contra o propósito de Deus. Vamos elevar uma torre. Vamos cozinhar tijolos. Elevar uma torre. Fazer o nosso nome conhecido. E se Deus enviar o dilúvio, nós vamos estar protegidos nessa torre. Lembra lá dessa história? Quem que iniciou isso foi? Nimrod. Em rebeldia ao propósito de Deus. O que Deus falou? Vão e encham toda a terra. Se espalhem pela terra. O que Nimrod falou? Vamos construir cidades. Vamos construir uma torre. Vamos ficar todo mundo no mesmo lugar. Se levantando contra o propósito de Deus. E ali é a origem do paganismo. Da religião de Jezabel. Por ser grande caçador, ele era um protetor de cidades. Foi um construtor de cidades. Gênesis capítulo 10. Do 10 ao 12 fala assim. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné. Na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria. E edificou a Nínive. Reabote, Ir, Calá e Recém. Entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Ele foi um construtor de cidade e um edificador de cidades, queridos. Eu vi esses dias, eu estava lendo na pós-graduação, eu estava lendo um artigo. Que eles encontraram a biblioteca de Nínive. É de Nínive? É de Nínive. Eles encontraram várias tabuinhas. Eles chamam de tabuinhas mesmo. Escrito em argila. Contando a Gênesis segundo essa tradição. E você vê uma Gênesis muito parecida com a Gênesis da Bíblia. Você vê relatos de dilúvio. Só que em vez de um único Deus, eram vários deuses construindo a terra. Relatos antigos. Indo sempre contra o relato de um único Deus. Sempre indo contra Deus. É bem interessante, queridos. Nós vemos essa... E aqui é a origem do pro-organismo. Ao construir todas essas cidades, ele se tornou uma figura extremamente poderosa. Ele foi o primeiro rei depois do dilúvio. Nimrod, o primeiro rei depois do dilúvio. Ele tinha uma esposa chamada Samirimis. E aqui que começa o rolo, queridos. Aqui vocês vão entender. Samirimis, ela tinha já fama de prostituta. E o que aconteceu? Depois que Nimrod morre, ela engravida. Porque ela já tinha relação contra outros homens. Ela engravida depois da morte de Nimrod. Como rainha, disse que o filho era a reencarnação de Nimrod. Ela fala que ela recebeu um filho dos deuses e aquele filho era a reencarnação de Nimrod. Era um filho dos deuses. O seu nome era Tamuz. Então, Tamuz era a reencarnação de Nimrod segundo o conto de Samirimis. Amém? Samirimis acabou se tornando mãe de Deus. Quando essa criança nasce. Essa criança nasce como um filho dos deuses. E é essa imagem de uma mãe segurando um bebê deus. ou o filho dos deuses no colo, nasce aí. Você já viu essa imagem? Sim ou não? Nunca viu? Você nunca viu um quadro com uma mulher segurando uma criança e falam que essa criança é Deus? Que a mãe de Deus está segurando Deus? Até na nossa cultura, aqui no catolicismo romano, nós vemos essa figura. Nós vemos uma mulher segurando o Deus. Só que isso vem lá de Samiris. Samirimis. Vem lá dessa época. Ali nasce o paganismo, queridos. A rainha dos céus que nós vemos em Jeremias, capítulo 44, do 17 ao 19. E capítulo 7, do 18 ao 19. A imagem de uma mãe e o filho nas religiões foi difundida. Principalmente quando houve o espalhar de Babel. Lembra que antes eles estavam reunidos em um só lugar, né? De repente tem todas essas culturas de uma mãe e da mãe segurando o filho que é um Deus. Quando as línguas se espalham, essa cultura se espalha em várias culturas, nós temos essa mesma imagem. De uma mulher segurando o seu filho como um Deus. Que é a rainha dos céus. A imagem dessa mulher é a rainha dos céus. A forma deusificada de Tamuz é Baal. Aqui que nasce Baal. E lembra lá que o nome do pai de Zezabel é sacerdote de Asterote. Homem de Baal. Baal. Aqui se inicia o culto a Baal. A forma deusificada de Samiris é Astarote. Astarote pode ser interpretado como Baalte, minha senhora, minha dona, Madonna em italiano. Em quase todas as culturas do mundo vemos a figura da mãe e o filho como pilar da religião. Tirando a imagem do Deus, pai. Consegue entender o rolo que dá isso? Aqui nasce o culto a Baal e a religião de Jezabel. Os cultos a Baal, queridos, que era a religião de Jezabel, eram recheados de urgir, um ato de adoração com prostitutas. Os sacerdotes comiam parte do sacrifício. Muitas vezes esse sacrifício era humano, inclusive de crianças. Surge a palavra canibal. Cani é sacerdote de Baal. Consegue entender? Cani, Baal, sacerdote de Baal. Canibalismo, comer da carne humana. Essa religião era a religião de Jezabel. Mulher de Acabe, rei de Israel. Eu e você, nós não lutamos contra sangue e contra carne. A nossa luta é espiritual. E Jezabel tem uma influência espiritual. Nasce sua cultura em meio à rebelião. Rebelião. Como a cultura de Jezabel é difundida? Há uma manifestação do Espírito de Jezabel no Novo Testamento. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 14, do versículo 6 ao 11. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento. E dos que estavam à mesa, com ele ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. Herodes. É Acabe. Representa Acabe. Homem fraco em suas decisões. Manipulável. Herodias simboliza Jezabel. João Batista simboliza o profeta. Quando fala aqui, nesse texto, que a mãe de Herodias, a mãe de Herodias, ela queria a cabeça de João Batista em um prato, Jezabel, ela sempre vai querer a cabeça do profético ou do profeta em um prato. Por quê? Porque ela quer os olhos, a visão profética, o ouvir a Deus e o falar de Deus e o discernimento, que é o nariz. Ela quer em um prato, ela quer dominar isso. Você consegue me entender? Jezabel, ela sempre vai atacar o ministério profético para tirar o ouvir de Deus, para tirar a voz profética, as proclamações proféticas, tirar o discernimento e a visão. E ela pede em um prato, me dá a cabeça. Eu quero a cabeça do ministério profético. Por isso que, como ministério profético, nós sempre lutamos contra Jezabel, queridos. Sempre lutamos. Interessante que no texto de Apocalipse, a palavra de Deus fala assim, eles toleravam. Tenho contra ti que toleras. A palavra toleras, queridos, ela dá a entender a conceder, permitir, deixar, permitir que alguém faça o que deseja, não reprimir, deixar sozinho. Desistir, deixar ir, partir. A cultura da manipulação. Jezabel, ela traz uma cultura de manipulação. E é esse o ponto principal que eu quero conversar com vocês. Depois dessa breve introdução, agora nós chegamos ao ponto principal. Mas o ponto principal, queridos, que Jezabel, ela traz a cultura da manipulação. Queridos, toda manipulação é feitiçaria. Toda manipulação é feitiçaria. Quando você manipula uma situação, é a mesma coisa que se fosse fazer um despacho na esquina, na calunga maior, lá no cemitério, na encruzilhada, é a mesma coisa. Manipulação é feitiçaria. Manipulação é contra a autoridade. Temos papéis diferentes e isso não está ligado a grau de importância. Quer ver uma manipulação? Sabe o que é manipulação? Para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero que o Tiago mude o estilo de louvor da igreja. Não estou gostando. Então, o que a pessoa fala? Ah, já sei. Vou lá falar com o pastor. E daí o pastor vai e fala com o Tiago. E daí o louvor da igreja fica do jeito que eu gosto. Você entendeu que manipulou para chegar ao objetivo final que ele deseja? Todas as vezes, queridos, que nós começamos a mexer os pauzinhos, que nós começamos a manipular, é como se nós estivéssemos fazendo feitiçaria. Ah, para o meu marido fazer aquilo, eu já sei o que eu vou fazer. É só. Está gravando. É cruzar as pernas. Eu e a Keren éramos noivos, nós estávamos prestes para casar. Keren estava conversando com umas mulheres dentro da igreja. Estava conversando com umas mulheres dentro da igreja. E a mulher falou, não, a hora que você quiser alguma coisa dele é só você. Tesoura. Ela falou, não, isso aí não é assim. As mulheres riram dela. Falaram que você é inocente. Daqui a pouco você vai entender. Cara, aquilo me subiu. Por quê? Espírito de? Jezabel. Espírito de Jezabel. Manipulação. Quando eu estou com uma dificuldade na igreja, se eu penso assim, sabe aquela politicagem? Ah, eu falo com esse, com aquele, com aquele, eu resolvo. Espírito de Jezabel. Isso é uma rebelião contra a autoridade e a autoridade de Deus. Ou eu confio ou não. Confio. Ou eu mexo os pauzinhos. E o espírito de Jezabel aqui na colônia é forte. Onde as mulheres sobem por cima, dormem em quartos separados, dominam sobre filhos, dominam sobre as filhas, tomam decisões pelos filhos. Não, você é incapaz. E o problema é, queridos, que a palavra de Deus fala assim, eles toleram. Toleram essa influência no meio da igreja. Não é que eles aceitavam, eles toleravam. E isso trouxe consequências. Porque o que Jesus fala? Eu vou vir contra vocês. A igreja de Tiatira existe? Não existe mais, porque a vinda de Jesus veio sobre ela. Uma vinda de juízo. Se você for ver as sete igrejas, Jesus fala assim, eu vou vir contra vocês. Jesus falando. E eu vou tirar de vocês o candeeiro, vou tirar de vocês o discernimento. Não é uma vinda em juízo? E veio, porque nenhuma delas existe. Viu como fica pesado? Consegue me entender? Nós não vivemos por manipulação, queridos. Isso não existe. Isso não pode existir. Por isso que nós temos que ter conversas abertas. Não precisa sair, ah, vou fazer isso, isso, isso. Sabe aquela jogatina, aquela manipulação? Ah, se não fizer do meu jeito. De jeito simples. Você está conversando, conversando, o cônjuge não concorda com alguma coisa, você sabe que se você ficar de cara fechada, a pessoa dobra-se. Sabe? Ah, fechar a cara, ela vai dobrar. Estou ou não estou manipulando? Toleram esse tipo de comportamento e nós não podemos tolerar. Manipulação, queridos, é um grito de independência que damos contra Deus. Se você não resolver os problemas, eu resolvo do meu jeito. Eu não vou esperar, eu vou fazer do meu jeito. É quando os nossos desejos nos dominam. É um ato de rebelião. Não podemos mais tolerar isso na nossa vida. A manipulação pode atingir nosso relacionamento com Deus. A oração não é uma forma de conseguirmos algo de Deus, e sim uma forma de Deus imprimir a sua vontade em nós. Quando o Espírito de Isabel toma alguém, muitas vezes ela começa a ir contra, as orações é contra Deus, ou tentando fazer Deus fazer o que ela quer. E aí você vai ver o casal orando, ela está orando. Não, estou orando para que meu marido mude. Espírito de Isabel. Ah, mas como assim, pastor? Espírito de Isabel. Eu estou orando para que o meu marido mude. Eu não estou orando para que Deus imprima o amor dele pelo meu cônjuge. A ponto de, se ele não mudar, eu vou continuar amando ele, porque o amor não depende dele, depende de mim. É feitiçaria. Ah, pastor, estou orando para que ele mude, para que o meu marido mude, porque é ele que é a razão da minha infelicidade. Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio? A oração, queridos, é para que Deus imprima a vontade dele em nós, queridos. Não para que mude pessoas. Eu não brigo, não luto para que a querem mude. Pastor, daí você entra em um assunto em um assunto delicado, porque e aquela mulher que o marido é alcoólatra e ele é ruim com ela e o marido é ruim, não estamos falando de agressão física, ok? Mas o cara não é marido, pastor. O cara não dá atenção para a mulher, não cuida dela. Queridos, ela tem a responsabilidade no sim que ela deu, amém? Sim ou não? Na hora que ela entrar em oração, queridos, por mais que ele não mude, ela muda. E quando ela demonstra o amor de Cristo por esse homem, ela aumenta o seu galardão no? Céu. E a nossa recompensa está onde? Talvez ele não mude. Mas ela está sendo transformada à imagem do Filho de Deus. Aí nós temos que definir o que é sucesso. Sucesso é ter um casamento feliz, alegre, dando risada sempre? Ou sucesso é ser transformado à imagem do Filho de Deus? E talvez essa mulher, ela precise dessa situação para que o caráter de Jesus seja imprimido no coração dela. O problema é entender isso, no meio da dor. Concordo que não é fácil, mas a oração de manipulação, ela tem que ser cortada do nosso meio. E Jezabel, ela sempre, em um contexto de igreja local, Jezabel, ela sempre vai se enfiar no meio da oração. Pessoas que são influenciadas por esse espírito, tendo se enfiar no meio da oração e tendo a dominar a oração da igreja. É algo, é uma guerra violenta. A igreja de Tiatira, preste atenção, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas obras são mais do que as primeiras. Queridos, era uma baita de uma igreja. Imagine, Jesus falando assim, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Então, vocês cresceram, as coisas estão acontecendo, vocês fluem em amor, paciência, serviço, fé. Só que eu tenho algo contra vocês, que vocês toleram essa mulher por nome de Jezabel. Que vocês toleram essa prostituição no meio de vocês. Que vocês toleram a manipulação no meio de vocês. Não podemos mais tolerar. Por isso que eu falo que isso é uma aula importante, queridos. Porque nós precisamos trabalhar e arrancar do nosso meio toda a manipulação. No dom profético é muito fácil manipular as pessoas. Você tem uma palavra de conhecimento sobre a pessoa, você libera aquela palavra e a pessoa fica uau! Como que ele sabe? Daí você pega e manipula a pessoa para ela fazer o que você quer. Pastores manipulam por causa da posição de autoridade. Por isso que nós precisamos cortar do meio de nós, principalmente do nosso casamento, queridos, esse tipo de comportamento, esse tipo de espírito. Ah, Jezabel só domina as mulheres? Não, domina homem e mulher, a hora que pega esse pensamento, domina homem e mulher. Já vi muito homem birrento como Jezabel, fica fazendo birra, fica se fazendo, para quê? Para sempre fazer a mulher fazer o que ele quer. Jogo de manipulação, entendeu? E isso não pode acontecer. Entre as mulheres, queridos, isso aí é algo a ser trabalhado, a ser lutado, a ser guerreado. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero esse treino na minha vida. porque quando nós manipulamos, queridos, Deus soberano do Senhor está cuidando de nós, ok? Ele tem o tempo, o modo e o propósito dele. O propósito, o tempo e o modo, da maneira que ele faz. Quando a gente começa a manipular aqui embaixo, a gente está falando assim, já que você não faz, eu faço. Sim ou não? Aí começamos a manipular, começamos a jogar, a fazer aquela politicagem, a tentar derrubar os outros. Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Tem alguma pessoa na face da terra que possa bloquear isso? Além de você? Não. Tem um cargo, uma posição, Deus fala assim, é para você. Tem gerente, supervisor, qualquer um que possa bloquear? Se Deus falou, falou, vai ser seu. Sim ou não? Você precisa ficar tentando derrubar os outros, manipular? Não. Deus tem um tempo para te levantar, sei lá, pregar, tocar, fazer as coisas no altar. Você precisa derrubar alguém? Ou ficar manipulando, fazendo jogatinho? E isso acaba acontecendo, às vezes até no meio das ovelhinhas. Ah, o pastor não fez o que eu quero, então vou ficar bravo com ele, não falo com ele por um tempo. vocês riem, mas acontece. Mas tudo para manipular. E de forma consciente, eu vou manipulando as pessoas, jogando, se ajeitando, oprimindo pessoas. E o Espírito de Jezabel sempre vem por cima, sempre tenta estar por cima. Nunca deixa as pessoas se movimentarem, se movimentarem, se movimentarem. sempre controlando, sempre tentando manipular. De repente, a igreja está dominada por algo que fica manipulando ela, assim, não deixa ela crescer. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar?